Olha, o Centro Cultural Sesc Caixeirao realizará amanhã um grande espetáculo no Natal de Música que reunirá concerto da Orquestra Jovem, Coral, Presépio Vivo e a participação de artistas de Natal no Música do Sesc. Um espetáculo de luz, cores e sentimentos. O Natal do Sesc levará ao público o encanto da dança, do teatro e da música. Dia 16, sexta-feira, aqui em frente ao Centro Cultural Sesc Caixeirao, o Natal de Música. O Natal de Música é um projeto do Sesc, para a presença de Sintonia, onde a gente busca integrar todas as linguagens da cultura para fortalecer mais ainda a cultura de Carnaíba. O Natal de Música reunirá cenas culturais ao ar livre, com acesso permitido a todas as pessoas para que possam prestigiar e se emocionar com as melodias natalinas e de outros ritmos que fazem parte da história de cada um. Para apresentar mais ainda a noite, vai ser realizado o Concerto Natalino, com a Orquestra Jovem do Sesc. A gente fica muito feliz e gratificante ver se a gente completar 18 anos da orquestra e estarem presentes nesta noite. Música